No Rio Grande do Sul, a presença dos franciscanos já marca 50 anos. Nesse período, foi consolidada uma série de frentes de atuação, inclusive no meio popular urbano. Uma delas é o CPCA em Porto Alegre, instituição mantida pelo Instituto Cultural São Francisco de Assis. O CPCA é o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente. Trabalha com crianças e adolescentes, desenvolvendo trabalho com um projeto social, com o turno inverso da escola, e atividades lúdicas, extraescolares, para desenvolver a convivência e o fortalecimento de vínculos das crianças. O CPCA trabalha com uma espiritualidade franciscana, do ver o próximo, as pessoas mais necessitadas, com garantias de direitos. Vemos também a possibilidade de crescimento de cada jovem, de cada criança que está aqui, em uma situação de risco. Então, de ver nessa criança, nesse adolescente, o potencial para ser um ser humano, um cidadão de bem e de paz. Eu, como leiga, trabalhando na instituição, vejo claramente a possibilidade de São Francisco, de estar, ver em cada rostinho, de cada abraço, que nós recebemos o outro, a pessoa que necessita. A missão dos franciscanos tem uma riquíssima história de superação e desbravamentos. Com muita coragem, persistência e alegria, os franciscanos nos revelam o desafio diário de promover a justiça e o bem comum. No Rio Grande do Sul, os 50 anos da presença franciscana ajudam a compreender a importância de se estar entre os mais pobres e de socializar a alegria na simplicidade, oferecendo um sentido profundo para a vida. Cria-se um vínculo muito grande, respeito, amizade, o comprometimento deles com o espaço, o respeito, o diálogo, que muitas vezes é muito da agressividade que vem de casa, das famílias. Aqui nós tentamos passar isso para eles, de um momento de paz, espaço de segurança e de vivências.